Aí, é o baile dos vigaristas, do fonte dos Mandela, hein? Que nem comprar a PM da cruz dela! Essa assista é o Capadum do, доemboまgo, nossa filha! Eu assisti a Capadum do, доemboまgo, nossa filha! Ela me falou, enta rede da minha pica, me falou! Enta rede da minha pica Ela quer balar na rede, quer, quer bolar na chequinha Ela quer ela na rede, quer bolar na chequinha Vai, vai essa perventida Vai, vai essa perventida Segura o meu trôfão falando do amor da sua vida Vai, vai, só pervertida Vai, vai, só pervertida Segura o meu trôfão falando do amor da sua vida Vai, vai, vai Vai, 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 vai E aí DJ WF É o rei dela Ó, eu que dei meu celta, eu que, eu que, eu que dei meu celta Agora aqui eu que dei compra a BMW Zera Eu que, eu que dei meu celta, eu que dei meu celta Agora aqui eu que dei compra a BMW Zera Você assiste a copa do mundo e burra com a nossa filha Você assiste a copa do mundo e burra com a nossa filha Ela me falou, tá, rede da minha puta, tá louco Tá, rede da minha amiga, ela quer bora na rede Quer bora na tiaquinha, ela quer bora na rede Quer bola na tiaquinha? Vai, 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 vai Vai, vai, vai